Fala, rapaziada, tudo certo? Estamos aqui já em ritmo de Olimpíadas, né? E hoje, no Grandes Momentos do Brasil, vamos relembrar aqui uma das histórias mais trágicas da história do esporte nacional, o dia em que Vanderlei Cordeiro de Lima teve a sua medalha de ouro roubada na maratona em Atenas, na Grécia, em 2004. Você lembra disso, Matheus? Eu lembro disso, Ciro, e vamos fazer o seguinte? Vem com nós! Olha, Ciro, eu só queria fazer uma correção antes do vídeo começar, que não é a maior tragédia nacional, é uma das maiores tragédias da história do esporte. Eu acho que nunca o mundo sentiu tanto ódio de um ex-padre quanto em 2004. Pois é, cara. Hoje a gente vai relembrar essa história aqui. Para quem não conhece direito essa história, para você que é mais jovem, ou para você que não lembra muito bem dessa história, a gente está aqui para refrescar a sua memória, né? Em ritmo de Olimpíadas aí, Tóquio está chegando, estamos aqui para refrescar a memória da galera. Só que antes da gente começar a contar aqui essa história, um breve recado aí para você, que ainda não é inscrito no canal do Brasil Que Deu Certo, inscreva-se aí no nosso canal, sempre temos conteúdo legal, conteúdo bacana, trazendo histórias curiosas aí do Brasil, como essa que vamos contar aqui hoje, não é mesmo, Matheus? É exatamente isso aí, Ciro. Só se inscrever no canal que você tem acesso aos melhores e maiores conteúdos da cultura muito popular brasileira, e nesse caso da cultura muito popular mundial, porém com brasileiros, né, Ciro? Exatamente. Então vamos lá, vamos contar aqui a história desse fato aí trágico que aconteceu em 2004. Em 2004, aconteceu os Jogos Olímpicos em Atenas, na Grécia, 108 anos após a realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, os primeiros que foram realizados em 1896, 1896, né? Os primeiros Jogos Olímpicos muito tempo atrás. Mas aquela Olimpíada, ela é uma boa lembrança para nós brasileiros, né, Matheus? Não sei se você lembra muito bem, mas o Brasil mandou muito bem ali naquela Olimpíada, né? Levou cinco medalhas de ouro naquela Olimpíada, depois do fracasso que tinha sido o Sidney em 2000, né, a Olimpíada anterior. O Brasil conseguiu a proeza de não ganhar nenhum ouro, né? Culpa do balobê de ruer, né? Está aí um outro grande momento que a gente vai ter que citar aqui neste canal, né? O cavalo refugou. E quem era Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Vanderlei Cordeiro de Lima era um homem natural de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Naquela época, em 2004, ele já era um exímio maratonista brasileiro, né? Ele já tinha dois ouros em Pan-Americanos. Ele tinha um ouro na maratona de Santo Domingo, em 2003, e em Winnipeg, em 1999. Mas, em 2004, seria especial, né? Uma vez que a cidade de Maratona, né, recebeu a largada das provas, né, que levam o nome de Maratona, né? A Maratona se chama assim porque era o trajeto que foi feito da cidade de Maratona até Atenas, que tinha a quilometragem que é até hoje usada lá, que são 42 quilômetros, ou era mais ou menos isso. Os atletas repetiriam o trajeto, né, feito pelo herói grego, Fidipides, cerca de 2.500 anos atrás. Olha só, né? Quanta história. Quanta cultura aqui, rapaz. Estou até impressionado. Wanderlei estava em alta ali, né? Estava muito bem. Ele iniciou aquele ano de 2004 com uma vitória na Maratona de Hamburgo, na Alemanha. Fez sua preparação para seus terceiros Jogos Olímpicos, né? Junto com o seu técnico histórico também, seu técnico de toda a vida ali, Ricardo D'Ângelo. E aí, em Atenas, sem poder estar ali com o Wanderlei na largada, né, e nos preparativos finais, por ele não pertencer ao corpo de técnicos do COBE, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, que foi levado aos Jogos Olímpicos, o Ricardo D'Ângelo escreveu uma carta que foi lida por Wanderlei na Vila Olímpica antes dele ir para a largada. E que o teor dessa carta foi depois conhecido. Mas eu vou ler essa carta agora, Matheus. Eu posso ler? Por favor. O Ricardo D'Ângelo dava o seguinte toque para o Wanderlei. Lembre-se da forte subida no quilômetro 30. Se você estiver se sentindo bem, arrisque, porque se não arriscar, você nunca vencerá. Minha confiança em você é imensa. Então vamos lutar pelo objetivo com que sonhamos há tanto tempo. Não importa o que aconteça no fim. Lembre-se que você sempre terá minha amizade e confiança. E também lembre-se que eu o admiro pela pessoa maravilhosa que você é. Então boa sorte e vamos tomar uma cerveja juntos depois da corrida. Cara, essa é uma carta muito bonita, né, Ciro? Por um dos maiores atletas do Brasil, um cara que tinha uma grande chance de conquistar uma medalha de ouro. Você percebe o carinho que tem entre o técnico e o seu atleta. Eu achei muito bacana. Quando eu estava lendo o roteiro aqui para o vídeo, eu nem lembrava desse momento aí. Eu li e falei, porra, meu, isso aí é uma coisa especial, de verdade. É especial mesmo. Essa carta é muito bonita, realmente. E o Vanderlei já disse que ele pensou muito nela enquanto ele corria. Ele pensou nela especificamente nesse trecho dos 30 quilômetros ao qual ele se referia ali na carta. E ele percebeu que naquele momento ele estava se sentindo muito bem. Ele estava se sentindo muito bem e um dos seus principais adversários estava correndo com dificuldades, né? Que era ninguém mais, ninguém menos que o Poltergá do Quênia, né? Já ganhou várias São Silvestres aí, né? Poltergá. Nome famoso para nós brasileiros aí por conta da corrida de São Silvestre. O Vanderlei estava muito bem ali. Enfim, liderando a prova. Estava em primeiro ali, correndo a maratona. Até que acontece um dos momentos mais famosos da história das Olimpíadas. O que aconteceu, né? foi que entrou um arrombado na pista, né? Um arrombado. Lógico que não tem outra definição, né? Que era um ex-padre. E ele simplesmente entrou, abraçou o nosso atleta Vanderlei e atrapalhou, né? Ficou segurando ele, quase que... Praticamente derrubou ele ali no chão, né? Na calçada, né? Vamos dizer assim. E, pô, isso afetou, né? Afetou o Vanderlei, assim. E é uma cena... E é uma cena... Como que eu posso falar? É uma cena bizarra, né? O cara, ele surge do nada. Ele chega lá. Eu não entendo. Eu até hoje não entendo como foi que esse cara conseguiu entrar ali, né? Não tinha um cordão. Não sei como é que é. É que, teoricamente, os europeus, eles são civilizados, né? Então, assim, quando tem um cordão de isolamento, costuma se respeitar, né? E outra coisa que me surpreende muito, Ciro, foi o fato do Vanderlei não ter dado um soco na cara desse cara. Ter virado um murro pra ele cair. Isso é o que me surpreende até hoje. Pra ser bem sincero, assim. É, é que quando você tá ali correndo também, você tá muito concentrado, né? Quando uma coisa te pega de surpresa, você não tem nem reação, né? Eu imagino que você não saiba direito nem o que fazer ali naquele momento, né? É isso, assim, né? A maratona é uma grande bagunça, né? É uma corrida de rua, fica muita gente na rua e tal. Inclusive, parece que nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris, o público vai estar liberado a correr também, né? Porque a maratona tem esse espírito aí, né? Esse espírito, enfim, desde os primórdios olímpicos e tal. É uma grande festa, né? A maratona. Mas esse fato aí, Matheus, do padre, né? Isso aconteceu... Eles já estavam na altura do quilômetro 35, né? Ou seja, pouco mais de 7 metros. Já tinha passado o trecho perigoso, né? Já tinha passado o trecho de 30 quilômetros já. Faltava um pouco mais de 7 quilômetros, né? Ali pra chegar no estádio Panatinaico, né? Que era onde eles chegariam ali. Quando aconteceu isso, o Vanderlei, ele tava cerca de 25 a 30 segundos na frente dos adversários, né? Pra quem corre, pra quem é corredor como eu, sabe que isso é uma distância considerável, assim, né? Pô, 30 segundos de diferença, ele tá muito na frente dos outros, né? É cerca de 150 metros isso, assim. É muita coisa, assim, sabe? Então, assim, ele tava numa vantagem muito boa em relação à galera, né? Quando o padre, o famoso Cornelius Oran... É o corno. E abraçou o Vanderlei e tal, acabou jogando ele pra fora da pista, né? O que aconteceu ali? Ele foi ajudado por um espectador grego, né? Teve um outro grego que estava na plateia, o Polívios Kossivas, que ajudou ali o Vanderlei a se desvencilhar do Cornelius aí. Mas, enfim, o Vanderlei ainda voltou na prova em primeiro, né? Ele ainda... Como ele tinha essa boa vantagem, ele ainda conseguiu voltar na liderança, mas ele já estava desconcentrado, né? Acho que o susto, né? Da agressão e tal, aquilo tudo acaba tirando tua concentração ali, cara. Quando você tá numa prova dessa, a concentração é tudo, assim, cara. E aí o Vanderlei não conseguiu manter o mesmo ritmo, né? Que ele corria. Foi ultrapassado nos quilômetros finais ali pelo italiano Baldini e pelo norte-americano Mabke Fesig. Mas, mesmo assim, ele ainda conseguiu ficar com a medalha de bronze, né? Chegando apenas 15 segundos na frente do quarto colocado, que foi o John Brown, da Grã-Bretanha. Então, mesmo assim, ainda conseguiu uma medalha ali, né? E ele ainda entrou no estádio, né, Ciro? Fazendo a, vamos dizer assim, a dancinha, né? Oveuzinho, oveuzinho. Oveuzinho balançando, assim, conseguiu a medalha de bronze, né? Foi um feito, um grande feito, foi que nem você comentou, né? Acabou perdendo a concentração. Não tinha como não perder, na verdade, né? É um esporte que, pô, você tem todo o treinamento, que nem o técnico falando pra ele subir lá, de apertar o ritmo no quilômetro 30. Chegou ovacionado, né? Porque, vale frisar que em nenhum momento, em nenhum momento, o Vanderlei reivindicou a medalha de ouro, né? Por ter sido atacado durante a prova. Ele aceitou tudo aquilo ali numa boa, aceitou a medalha de bronze e tal. Não protestou, né? Contra aquilo. O que aconteceu depois do incidente aí, né? O Oran, né? Que era um desequilibrado aí, né? O padre irlandês. Não sei se vocês lembram também, mas ele já tinha invadido uma corrida de Fórmula 1, né? Isso tinha sido no ano anterior, no circuito de Silverstone. Exatamente, velho. Ele foi deportado da Grécia e condenado a um ano de prisão. Mas aí depois ele pagou uma multa lá de 3 mil euros e saiu livre, né? Pô, velho, imagina você ser deportado de um país porque você atrapalhou uma corrida das Olimpíadas, né? Enquanto isso, o Cossivas, né? Que foi o grego que ajudou o Vanderlei, ele foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e foi recebido com honras no Brasil para uma homenagem da entidade aí que eles tinham feito para o Vanderlei ali. Merecido. O cara recebeu uma homenagem aí, o grego. Um grande brasileiro também aí, o nosso amigo grego. É um grande brasileiro. Podia entrar na série Grandes Brasileiros aí, né? Grandes Brasileiros Políveis Cossivas. O Vanderlei, depois desse incidente, né? Acho que ele se tornou uma espécie de herói nacional mesmo, assim, né? Acho que isso ter acontecido foi até maior do que se ele tivesse simplesmente ganhado ouro ali, né? Lógico que ele ganhar do ouro sem ter acontecido aquilo teria sido maravilhoso, teria sido muito lindo também, mas acho que isso só tornou maior ainda o feito dele, né? Esse ataque aí que ele recebeu. Porque, cara, ele virou um herói mesmo, assim, né? Teve até um episódio, né? Que o Emanuel Rego, da dupla de vôlei de praia, né? Que ganhou o ouro na Olimpíada de Atenas. Ele participou do Mais Você junto com o Vanderlei. E ele quis dar a medalha de ouro dele para o Vanderlei. Ele tirou, assim, ofereceu para ele, cara. Eu estou rindo aqui porque nada mais Brasil, né? Do que o programa da Ana Maria Braga, né? A Ana Maria Braga e um papagaio de pelúcia, né? É onde o destino do COBE, né? Assim, do esporte brasileiro é decidido, né? Pô, vamos lá, Ana Maria Braga. Eu vou te dar uma medalha. É muito Brasil isso aí, né? Que nem você falou, assim, o Emanuel foi lá, né? Ele ofereceu a medalha de ouro que ele havia conquistado para o Vanderlei. E, humildemente, o Vanderlei recusou, né? O Vanderlei falou que não. São ossos do ofício que acabou acontecendo, né? Acabou preferindo ficar com a sua medalha de bronze. Porém, ele conquistou uma outra medalha, assim, uma medalha muito mais rara do que a medalha de ouro olímpica, né? Pois é, cara. Ele recusou essa medalha do Emanuel, né? Dizendo que estava feliz com a dele já, né? Que é de bronze, mas vale ouro. Sempre muito humilde aí o Vanderlei, né? Sempre muito simpático também. Ele recebeu, cara, depois a medalha Pierre de Coubertin. O fundador, que leva o nome do fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, né? Uma honraria concedida para poucos ali, cara. O que são as coisas? Concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Há atletas e pessoas envolvidas com esporte que demonstram alto grau de esportividade e espírito olímpico durante a disputa dos Jogos, né? Diferente das medalhas de ouro, prata e de bronze, essa medalha que é de ouro também, ela não tem relação com o desempenho técnico, né? Do competidor ali, do esportista. Mas com suas qualidades morais e éticas. Aí, ó. Morais e éticas. E há demonstração do mais puro espírito esportivo em situações difíceis ou inusitadas, acontecidas durante as disputas. Então, o Vanderlei é o único sul-americano que tem essa medalha até hoje, né? Não, pô. Plenamente merecido, né? Como você falou, para situações inusitadas e difíceis, né? E, para fechar ainda com chave de ouro, né? Falando de ouro aqui, Vanderlei foi o responsável por acender a Pira Olímpica aqui nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né, Ciro? Olha só, uma outra grande honraria, né? Cara, é uma das maiores honrarias do esporte, né? Essa, eu lembro que em 2016 ficou um papo ali, né? Quem que vai acender a Pira Olímpica, né? Tinha toda uma especulação, né? Será que ia ser o Pelé, né? Será que ia ser o Guga? E aí acabou que foi o Vanderlei ali, merecidamente, né? Um dos grandes heróis olímpicos que a gente tem aí. Um personagem fantástico e tal, né? Pô, uma honra muito grande ali, né? Pô, Mohamed Ali, né? Já ascendeu em 96, né? Quando a Olimpíada foi em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, nada mais justo aí que o Vanderlei ter recebido esse presente aí, né? É, mas o Vanderlei, obviamente, ele mereceu, Ciro. Talvez, eu acho que se você for parar pra pensar friamente, eu acho que realmente não tinha outro atleta olímpico brasileiro que poderia ter feito isso, né? Talvez a Maria Sterbueno, o Robert Scheid, talvez, assim, eu não sei, mas eu acho que realmente não tinha um nome melhor do que o Vanderlei pra ter essa honraria. Eu acho que não, cara. Porque eu acho que, na verdade, assim, não é só a questão dele ser um grande atleta, né? É a questão da história, né? Que ele trouxe com ele ali, né? Acho que nenhum outro desses grandes vencedores aí, Robert Scheid, né? Nunca aconteceu... Nunca um padre invadiu o mar lá, a nado, e derrubou ele da vela, né? Não apareceu um tubarão, né? Derrubando o Robert Scheid aí, pô. Pois é. Então, acho que foi merecido aí pro Vanderlei, cara. O treinador do Vanderlei, né? O Ricardo D'Ângelo, ele também tem umas boas aspas dele aqui que eu gostaria de ler também, que ele resumiu bem. Ele diz aqui, ó, O bronze de Atenas recompensou um atleta de carreira exemplar, seu treinador e equipe. A Pierre de Coubertin recompensou o homem pela lição de perdão dada ao mundo e a oportunidade de ascender a Pirolímpica no Rio 2016 recompensou sua medalha de ouro arrancada em 2004. Então, acho que isso resume, né? Eu acho que a gente deveria chamar o Ricardo pra fazer uns textos de encerramento dos nossos vídeos, né? Pô, esse cara, ele é bom, né? Com as palavras aí, não só de treinamento, né? O cara é bom, pô. O cara só sabe me escrever Pérola, pô. Tá de parabéns. Não à toa incentivou bastante ali o Vanderlei, né? E é isso. O Vanderlei acabou encerrando a carreira em 2009, né? Depois de disputar a maratona de Paris. De Paris. De Paris, não de país. E está aí, sendo uma grande pessoa aí até hoje, né? Uma grande demonstração de espírito olímpico. Merecidamente recebeu a medalha Pierre de Coubertin aí. Mas, galera, é isso. A gente contou aqui essa maravilhosa e triste história ao mesmo tempo aí do nosso Vanderlei. Mas você lembra desse episódio? Onde você estava, né? Em 2004, você acompanhou essa prova? Você estava vendo o Sport TV? Estava ali assistindo? Viu na Globo? Eu lembro que na época eu tinha 14 anos. Eu fiquei muito revoltado com essa história, assim. Porque, realmente, o Vanderlei, ele era uma das nossas maiores esperanças de medalha, né? E aí aconteceu isso aí, né? Eu lembro que falei, pô, o maior sacanagem que fizeram com esse cara aí. Vamos descer a porrada nesse padre aí. Mas, enfim, né? Só tinha 14 anos. Era meio bobo das ideias. Mas onde você estava? O que você estava fazendo? O que você achou, né? Você faria a mesma coisa que o Vanderlei? Você daria um soco? Você iria embora? Você seria um padre? Conta a história pra gente aí também. E aproveite e deixe sugestões também, né, Ciro? De casos, vamos dizer, de grandes momentos olímpicos brasileiros aí pra gente contar aqui no canal. Deixe sua dica aí. Deixe sua sugestão pra gente contar nesse mês olímpico aí que estamos chegando praticamente. E quais são os outros recados, Ciro? Os outros recados é inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem o botão inscreva-se ali embaixo. É muito rápido. É só clicar, você fica inscrito. E aí você recebe todo esse material que a gente traz aqui diariamente pra você. Tanta coisa boa, tanta coisa interessante. Tanta coisa que você vai gostar muito. Considere também se tornar membro do Brasil Que Deu Certo. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você vai receber conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Então, ó, seja membro ali. E por um preço, um valor bem pequeno, você vai receber muito conteúdo legal. Valor que não vai fazer muita diferença pra você, mas pra gente vai fazer bastante. Tá certo? E o que mais? É isso aí. E aproveite também e visite a lojinha do Brasil Que Deu Certo, www.obrasilquedeucerto.com.br. É lá que você encontra a famosa camiseta global Zé Gotia Esperança Nacional, né? Usada por Mariana Chimenez, usada por Valentina Bandeira, Silveiro Pereira e, pô, Fernanda Paesleme também aí, né? É só a gente do mais fino, da fina flor aí, usando a nossa camiseta, tem a caneca. O Ciro tá aí com a caneca na mão aí, a caneca do Zé Gotia. Tem o pano de prato, tem a meia do Zé Gotia também. O que mais? Isso sem falar das outras camisetas, dos panos, dos copos, das canecas, no caso, né? Enfim, tem muita coisa bacana. Se tiver com preguiça de digitar o endereço, tem o link aí na descrição do vídeo. É só você apertar e ir lá conhecer a nossa lojinha. E é isso aí, Ciro. Vamos fechar esse vídeo de que forma? Fazendo um aviãozinho do Vanderlei, viu? Aqui não vai aparecer muito, né? Minha câmera tá muito perto de mim aqui, vai ficar assim. Só tô balançando que nem um João Bobo aqui, ó. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma